O Cor Moleque do Atari sabe que não tem segredo E nem tem mistério, e nem tem mistério Fica gostosinha de quatro e costa no ferro Fica gostosinha de quatro e costa no ferro O ferro que eu tô falando, vê se tu sabe maluca É da minha quarenta que tá presa na cintura O Cor Moleque do Atari sabe que não tem segredo E nem tem mistério, e nem tem mistério Fica gostosinha de quatro e costa no ferro Fica gostosinha de quatro e costa no ferro O ferro que eu tô falando, vê se tu sabe maluca É da minha quarenta que tá presa na cintura É da minha quarenta que tá presa na cintura Taca pica, taca pica, taca pica, taca pica Eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando, agro aqui com pentão de trinta Fica gostosinha de quatro e costa no ferro 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 O cor moleque do Atari sabe que não tem segredo E nem tem mistério, e nem tem mistério Fica gostosinha de quatro e costa no ferro Fica gostosinha de quatro e costa no ferro O ferro que eu tô falando, vê se tu sabe maluca É da minha quarenta que tá presa na cintura É da minha quarenta que tá presa na cintura É da minha quarenta que tá presa na cintura É da minha quarenta que tá presa na cintura O cor moleque do Atari sabe que não tem segredo E nem tem mistério, e nem tem mistério Fica gostosinha de quatro e costa no ferro Fica gostosinha de quatro e costa no ferro O ferro que eu tô falando, vê se tu sabe maluca É da minha quarenta que tá presa na cintura É da minha quarenta que tá presa na cintura Taca pica, taca pica, taca pica, taca pica Eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando Agro aqui com o pentão de trinta Taca pica, taca pica, taca pica, taca pica Eu vou passar sarrando, eu vou passar sarrando Eu vou passar sarrando, agro aqui com o pentão de trinta Fica gostosinha, gostosinha de quatro e costa no pé Fica gostosinha de quatro e costa no pé Caramba, que o viado? Bota o bucetão no revólver Bota o bucetão no revólver Bota o bucetão no revólver Bota o bucetão no revólver